E aí pessoal, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo! E aí pessoal, tudo bem? Fala que é ruim! Aqui é o Niltinho, trazendo pra vocês demais um jogaço aí. Famoso, fez um sucesso aí há muito tempo atrás. E pouca gente conhece, né? É... Dificilmente você encontra até mesmo no Youtube, mas tem as pessoas mais novas, né? Mas essa aqui é exclusiva, pessoal. Essa aqui foi um dos primeiros jogos que lançaram na arcade dos anos 90. E além do mais, é bem difícil você encontrar um desses daqui BR. Você vai encontrar mais gente americana fazendo vídeo do que BR. É, isso é verdade. Dá uma exclusividade pra vocês. Então vamos lá, né? Vamos falar de papo furado e vamos... Bora pro vídeo, né? Deixa eu dar uma... Pessoal, de vez em quando eu vou tirar a tela, vou... O que a gente... Vamos fazer com um cheating aqui. Vamos cheitar algumas coisinhas. E vai ficar um jogo mais da hora. Mas não vamos colocar tudo não, tá? Só uns truques com os mestres que nós vamos fazer. E depois a gente vamos explicar pra vocês como fazer também. A gente vamos. Tá bom? Português do meu pai, que tal? É, a gente, né? Nós vamos fazer, né? Então... Nós vamos ensinar pra vocês como fazer, tá ok? Nós vamos colocar aqui, é... Bom... O que que nós temos que fazer? Nós vamos ter que colocar... Eu vou falar antes porque lá não vai dar porque não tem como pausar. Porque é arcade, tá pessoal? Então não tem como dar pausa, nada, nada disso. Só vamos lá. É... Bom, o que que nós vamos ter que colocar? Eu vou ter que iluminar o... O... O Guan Yu... A... Su Kuan... Normal... E suplente... Wansh... Zong, né? Tá ok? E... E pressionar alguns botões que depois eu vou falar pra vocês aqui. Alguns botões que nem o pai está decorando. É... Eu ainda decorei... O... 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 Então vamos lá. Vou aumentar a tela porque o gráfico ele tá horrível, né? Se vocês puderam ver, ele nem percebeu o que eu acabei de falar. Não liguem não, tá pessoal? Dá esses... Treco aí. Mas é porque o... 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 Programa que eu tô utilizando aqui é um pouco antigo, tá? Então... A versão do... Do... Que é uma profissional como é mais novo, então... Dá algumas coisinhas, mas não é nada de problema não. É isso aí, pessoal. O programa que o pai tá usando é da década de 80 aí, sabe? Coisa de velho, né? É... Coisa de velho, mas... Coisa de ancião. Coisa de velho, né? É... Tudo bem, Moquinhos, né? Coisa de velho, né? Claro. Mas tudo bem. Vamos lá. É... Ó, vamos colocar esse carinha aqui primeiro. É no outro aqui, ó. Não, esse aqui? BC, BC, BC. É BC, pai. Ah, é? Aí. Beleza. O arteiro é... 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 Não, é BC. É... BD, BD. Beleza. E esse daí é o... É o CD. CD, CD, CD. CD. É os dois de cima. Ixi. Olha aí. Olha aí. Ah, beleza. Quase que acaba o tempo ali. Depois eu vou passar pra vocês aí direitinho, tá ok, pessoal? Vou pegar... Aquela... Aquela lutadora, que eu esqueci o nome dela. Vou pegar Jesus aqui. Ele... Eu pensava de Lula que é do Jesus, velho. Vou chamar aí toda hora de Jesus. O cara parece Jesus aí. Daqui a pouco pega lá na fala do cara faz um milagre. Só porque ele é parecido com esse personagem, mas tudo bem. Vamos lá. Dá pra encarar, né, pessoal? Dá pra encarar. Dom Ramon. Eu gosto muito de vocês. Imagina a foto dessa história aí. Haha. A produção da historinha lá que começa lá. Pra quem não sabe ali, ó. Acabei de pular uma historinha, né? É verdade. Aquela historinha lá, ele fala Dom Ramon, eu gosto muito de vocês. Ah, vamos chitar lá, né? Pera aí. Vai cuidar dos carinha enquanto eu faço um negócio assim. Beleza. E aí, pessoal. Uhuh. Vai lá dar, né? Claro. Que 10. Aquele carinha ali quase me acertou. 9. Esse papel tá ali a frente, tá me atrapalhando aqui. O papel que ele quer dizer é... É o hack, tá pessoal. O cheat lá. Pra quem não sabe, esse cheat aí, ele é um cheat onde você desbloqueia vários bosses do jogo lá que não são possíveis serem perdidos oficialmente, né? Mas o... Eles... Eles disponibilizaram. Disponibilizaram um cheat em que você pode usar pra poder... É que uma atrapalha, pra você poder usar os bosses... É, sempre que você quiser. O problema disso tudo... É que tem aquela coisa, né? Se, tipo, você esquecer da fase que você fez aqui pra poder pegar o boss, você perde ele. Então tem um caminho certo pra você ficar... O item vai desaparecer antes que eu pegasse. Pra quem não sabe, Jesus é esse cara que eu tô aqui, esse barbudo. Eu nunca vou deixar de chamar ele Jesus, beleza? Então não estranho muito. Tá marcando uns 5 vezes lá. Eu falei. Será que o cheat funciona? Eita, eu dropei o cara... O item do cara aqui sem querer. Sem esquecer do que ele tinha aqui. Caraca, não sei se vocês perceberam, mas eu tô limpando o chão aqui. Tô tirando todas as bombas aqui também. Tô tirando todas as bombas aqui também. Tô tirando todas as bombas aqui também. Bora, galera! Eu não sei não, acho que eu tô desconficado que eu vou ter que fazer tudo de novo. Vai. Mas só faz quando chegar na hora do... Quando você pegar o boss. Espera aí. Eu só tenho essa bomba, né? Faz o seguinte. Eu vou fazer o esquema dessa bomba aqui. Eita, certo. Eu já sei mais sem querer. É... Tem quanto aqui? 5, né? É, eu tô andando em um lugar só. Mas quem não sabe, o pai vai hackear a bomba. Quando tem um slot naquele lugar da bombinha... Meio que a bomba... A bomba serve como um... Um guard de slot. Então, quer dizer... Se ele consumir aquela bomba e... Um outro item tá em cima daquela bomba... Aquela bomba lá deixa de ser o item... Infinito. Entendeu? O item que ele colocou naquele slot e vira o item que ele... Que é no caso a joia do Tano. Por que você não tira aqueles outros ali? Eu quero ver qual deles que é o original. É esse de cima aqui, ó. Tira aqueles outros ali, pai. Não mais deixa que de repente... Não tem problema. Acho que funciona assim. Não tem problema não. Acho que funciona assim. Esse aqui é falso. Então, pessoal. Esse aqui no... Não tem nada a ver, que não muda. Esse aqui vamos tirar fora. Vou cortar a cabeça dele. Aí, ó. Zero C. Um D. A D. Três F. Tá vendo, ó. Tá igual os outros de cima, ó. Três F, ó. Podia ter falado pra vocês anteriormente. Bom, vamos lá. Agora tá dropado. Eu... Coloquei infinito, né? É. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá infinito. Vambora. Olha, pessoal. Como eu falei pro meu pai. Isso daqui não era uma dinamita. Isso daqui era uma bomba de fumaça. E eu tava perto. Smoke bomba. É bomba de fumaça. Smoke era verdadeiro. Isso aí. Smoke era verdadeiro. O que é isso aí? É a música lá do... Como é que é? Eu esqueci o nome dele. É. Isso aí é pra aprender... Eu ia falar inglês? Não, é. É pra fumar mesmo. Ó os dois gordinhos ali, ó. É. Deixa eles apanhar. É. Como eles falharam, então ali ele mata. Ai. Peraí rapidinho. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Opa, tem um pote aqui. Onde que encanto é? É. O bolsão ainda bugou ali, ó. Sim. Demais, hein. Achei que os carinha ia morrer junto. Olha os carinha correndo junto com o bosta. Que fofo. Você abre o esquema, né? Claro. Trai ele. Trai ele pra cá. Ah, merói? Calma aí. Mas não come. Não faz ainda não. Tem que deixar ele com pouca vida. Oh, que misera, velho. Não, deixa ele cair pra cá. Eu tô precisando preparar se você joga pra lá. Vai, vai, vai. Droga. A minha bomba não quer pegar aqui, ó. Eu tô com uma bomba. Ai. Boa. Isso, é isso aí. Cabumda. Cabumda. Kill, kill, kill. 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 Beleza. O que era isso aí? Pega lá. Nossa, que falso. E aí? Que falsa, mona. Só isso? Peguei um pergaminho. Você pegou mesmo ele? Não, peguei um pergaminho que tava ali no chão. Não dá pra mim ver o meu. Meus itens como que tava. Não dá pra mim ver o meu. Vê se você pegou ele. Depois. Por que simpa eu tô ganhando? Também não sei. Acho que é porque tu matou. Não, não matou. Tu tá com a bomba lá no negócio hoje. É, pode sim, ó. Não esquece que eu ia apertar o botão. Mas vai ficar apertando mó rápido, né, ó. Beleza. Deixa tu tá com o negócio. Pessoal, aqui é só apertar o botão rapidinho. Mas é pra vocês puderem, tá? É. Não, o botão A. O botão de espada, no caso. Pra quem tem isso. Pra quem não sabe. Pra quem tem aquela mania de fazer aquele bagulho lá, né? Explica o nome. Senão o pessoal lá não vai entender o que que é. Não, não posso falar. Porque ali eu tive, né? Ah, tá. A monetização. Ih, rapaz. Aí é ruim. Ih, eu já fui lá em cima. Ô, pai, vê se você tá com o botão sem inventário. Vá pra cima. Vê se eu tá com o botão sem inventário. Ah, peraí. Gente, ele tá sempre preocupado com o botão. Ah, ai, ai. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí com o coitão, eu só quero o botão. Eu tô com o no bomba ainda. Somente com bomba, tá bom? Tá só alegria. Eu acho legal que a bomba, ela... Ela dropa os caras Peguei 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 a minha Mas eu pego essa coisa aqui Será que é o boss? Então como eu não quero mais a arma É só apertar B mais o inventário Pronto Prontinho Agora essa faca é minha Quer dropar algum item? Vem aí Nossa tem um monte aí Toma aí Não! Eu não quero fazer um esquema lá O que? Você não quer fazer um esquema para deixar finito? Não Então vamos embora Pega logo o negócio lá Eu quero Ai a linha quase fugiu Eita Deu Sempre corre dar um tapinha nos inimigos Que as vezes eles tem item escondido Quando você faz isso eles dropam um item que está aqui Eu sei Você esqueceu rápido as coisas hein Você não sabia nada Sabia não sabia Eu gosto de Ficar tombando Caramba O botão as vezes tem hora que falha e não sei porque Desculpa Desculpa Bom Pra quem não sabe eu sou Jesus Eu faço milagres E eu sou a Dian Nossa mas que não esquisito Dian Dial É Dial É Dial todo mundo Pô Dessa vez aperta A Naquela parte lá Aperta o A Aperta o A É Quando chegar naquela parte Pô sempre que esse jogo fosse 3D sei lá Pra poder explorar aquelas partes ali que não tem como ir Deve ser mó da hora né Bora Aperta o A Calma aí Calma aí Calma aí A Nossa achei que eles iam sair correndo agora Percebeu a coisa Eu não vi o cara correndo eu falei ué E isso vai pular não Olha só Olha só Eu vou acabar com uma Peixinho daqui a sombra de peixes Esmagar tudo aqui Opa peguei uma oca aqui ó Uma oca dinde aqui Uma minhoca dinde aqui Uma minhoca dinde aqui Uma oca dinde aqui Uma minhoca dinde aqui Uma minhoca dinde aqui Eu sempre quis saber o que é aquele negócio branco que deu, rapaz, do bicho. É uma minhocadinha, do bicho? Só pega um itemzinho ali. Vem cá. Vem cá, vai aparecer aquele boss lá. Aí, eu tenho que lembrar como é que faz pra poder desbloquear ele. Deixar já aqui. Vai, bora. Bora, pai. A bomba não funciona aqui na água, né? É esse boss aí, ó. Se nós fazermos a coisa certinha, nós conseguimos. Ah, destruir a represa. É, tem que destruir a represa. Acho que tem que matar ele destruindo a represa. Então tem que tirar bastante energia dele, viu? Antes de mexer lá. Peraí, peraí. Errei o nome dele, peraí. Kau, rei. Tomate-lo de forma rápida e usar tanto magias de tempestade e movimentos especiais como golpe final. Tem que usar algum movimento especial. De finalização pra matar ele. Tá, então deixa comigo. Eu não sou bom nisso. É nada. Fala só. O que? Eu não quero destruir aqui? Não, calma. Ah lá, já tá destruindo já. Pode? Não, calma. Eu sei, calma. Eu vou usar o item. Não sei se eu usei na hora certa. Não, na hora certa não foi. Nossa. Cuidado ai, quando ele deixa de pular ai, para não ficar parado. Espera ai, espera ai. Eu vou matar com o especial. Beleza, menos mal. Opa, veio. Agora tem o boss. Pegou mesmo? Peguei. Oh, legal. E eles viram meio que uma caixinha, né? Uma caixota. Estranho, né? Caixota. Caixota. Beleza, nossa, primeiro boss já foi. Esse daí nem é o do código ainda, hein? Cês virem. Começou a abrir doce. Acho que eu sou mais, hein? Ela sempre tá ganhando ali uns negócios. Eu queria entender, de que é aquele bebê da menina lá? Será que é esse cara ai que carrega um bebê? Cuidado ai. Não pode matar nenhum. Opa, quase que matou o cara. Não, não matou. Vem pra cá, vem pra cá. Não, os caras, os carinhas podem matar também. Por isso que eu tava atacando eles. Eu tava segurando a terra pra eles não virem aqui, não virem pra cá. Senão eles podiam matar. Mas eles conseguem ir de qualquer jeito. A gente mata e eles também matam. Eita pegou, eu bati no quadro. Falei. Ah, conseguimos. Isso aqui pode, né? Eu matei um. Eu nem sei se você percebeu, mas eu matei um ali sem querer. Um velhinho. Eu vi. Não um velhinho, mas um. Não um velhinho não. Um outro. Menos mal um foi o velhinho. Não um velhinho. Não um velhinho. Eu nem Juque. Eu nem Juque! Isso aqui, porém é melhor sim. Que uma cara aqui. Tem de Se curiosity em Belly. Tem de Se 예쁘ar no стен мед that 43. Mestre. Tem de Se Formula. 들ортada 42. Cabola a 23. Eu tenho orientado a 23. Vamos fazer isso aqui. Para não precisar ficar cuidado. É um só que você tem. É, tem um só. Vai funcionar de qualquer jeito. Só não mentir. Agora vamos fazer o hack aqui. Para vocês aprenderem como é que isso faz. Coloca ela de novo. Ah é. Coloca lá. Viu? Agora vou usar. Não, não usa não. Pega mais um. Vai por mim. Mas vai demorar até chegar o boss. Não, mas vai vir a estátuas. Pode pegar, não vou pegar não. Vai por mim. Senão vai zoar. Olha lá. Aqui tinha uma passagem. Eu não lembro como é que vai com ela. Eu quebrei a flecha do cara lá de novo. Não sei. Acho que era por aqui. Ali ó. Caramba. Eu sabia que era por aqui. Mas é aqui. A razão que eu sempre fico insistindo. Não. O que é isso aqui? Ai tu pegou. É só velho que pode pegar. Ele é o controlador que tem. Pô. Mas não usa caramba. Vê quanto que tem. Aí a gente vai aumentar lá. Pô. Se for uma coisa importante. Pera aí. Não tem. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem os itens. Põe lá para me ver. Não. Aonde? Bora vai. Vem lá. Vem lá. O papai nem sabia o que queria ver. Ó. A quantidade de itens que você tinha. No menu. Mas era óbvio né. Já dá para ver. Aí ó. Pode pegar aí ó. Mas que que é isso aqui? É um negócio. Um negócio. Vê quantos tu tem desse item aí depois. Como tu pegou tu pode ter... Salvar o... Bebe. Bebe. Se for em um negócio. Não. É. Não pode deixar ele morrer né. É. Ixi. Até eu posso acertar. Dá um passo. Isso aí hein. Ó. Cuida lá do cara. Engraçado, nós é contratado pra salvar ele, nós mata aí, tia. Tô vendo que nós pode acabar acertando ele também, o cara fica andando por aí, velho. E agora? Nossa! Ah, aqui nós temos que jogar nunca mais. Vamos pra estátua. Boa, veio estátua. Veio? Veio, calma aí. Ela não vai colocar de novo não. Aqui ó. Beleza. Opa, calma aí. Deixa eu tomar pecado. Pronto. Opa. É dois, né? Caraca, velho. Apareceu os caras do lado. O cara parece momento inoportuno, né? Eu não sei não. É, se você quiser usar. Não tem problema. Não tem problema, ele tá procurando ainda. É, é. Realmente pode ser que atrapalhe. Vai, vai. Vamos ver. Opa. 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 Quer que eu use de novo? Não, pra isso não. Eu vou usar, hein? Eu vou dar um pausa pra mim ver melhor. É, vai dar um pausa pra mim não usar, né? Eu falei? Exatamente. Falei, pessoal. Meu pai tem problema comigo. Ele tem trauma. Ó, zero C. Eu acho que o seu endereço é o 0C2, hein? Será? Vamos ver esses aqui, ó. O que é meu é 0C1. DAD. Né? 0C1 D9 Esse aqui tá zerado, então não vale. Talvez seja um desses aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Pra não confundir com o seu. Pra separar, vou colocar, vou fazer o seguinte. Pessoal, não precisa fazer igual exatamente como eu tô fazendo, tá? Mas só pra me entender aqui melhor. Acho que isso aqui é bomba, né? Vou seguir daqui pra baixo. É o... O do ferrujinho. Então... Ferrujinho. Só pra não confundir. Esses aqui em cima, não sei se... Não tenho certeza se é, viu? Tava verde, né? Oi, pessoal. Essa aí, pessoal. E agora, hein? Tô curtindo essa novinha. Tô querendo essa novinha. Vamos ter que olhar um por um. Tirar aqueles outros ali de cima, pai. Ou você quer deixar eles aí? Por que não deixa eu usar um, pai? Eu não vou mexer. Você pode usar? Não, não. Eu me deixei, ele voltou sozinho. Eu não me deixei usar, galera. Também não foi. vai que fazer pelo modo mais difícil eu acho que ele é de um base é saber qual qual é né vamos lá é porque tem pouco né pessoal então fica difícil de achar eu vou fazer o seguinte então é daqui até aqui ó e aqui é um desses aqui ah shit modola Usa aí, vamos ver. É isso mesmo. Beleza. Ó, vou pausar né, pra um tempo não correr. Cara, qual é a pose que eu fiquei? É de... Pose de Cagado. Cagado? Que isso? Ai, 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 ai. Ó, professor, pessoal. Eu ia falar o professor. Ó, pessoal. Bom, então esses aqui não servem pra nada. Vamos tirá-los daqui. Tem um bife de fígado e tem um bife de cagado. Alguém já viu isso daí? Bife de fígado? Bife de cagado? Esses também não vale nada, né? É... Você tem dois itens em alguma caixinha aí? Não. Aqui, ó. 0C21, 2D e 3A, ó. Tá marcando 2, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Dá uma olhadinha. Pauta aí, né? Talvez... Talvez... Vou errar no Zip aí na frente B. Vou errar no Zip. Não, nem eu. E... Tá marcando 1 agora. Tá na quadra. Antes aqui não é não. Eu vou... Pera aí. Apagar. Faz o zague que a gente não tem nada a ver, pois a gente paga. 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 Coloca ali, bota. O nome, pai. Ah, eu esqueci. Agora deixo. Ah, pessoal. Vocês podem nomear. Se vocês quiserem, podem renomear. Aí, pessoal. Vai estar bagunçando tudo. Mas, se vocês quiserem, podem renomear, tá? Aí, fica... Fica... Já fez... Cada um, né? A luta faz. Você fez isso aí? Se vier o brilho que eu vou querer pegar, viu? Ah, na verdade, ele vem aquele carinha lá. Aquele de madeira. É nele que vem. Ah... Eu vou querer pegar, tá? Aí você pega o elefante. Só o feio. Eu gosto de pegar aquele de madeira. É mal bom. Ah, eu tenho que dar tela aqui pra mim pegar ele, senão não dá. Deixa ele vir pra cá, Matheus. Deixa eu dar tela aí. Ah, eu tenho que dar tela aqui pra mim pegar ele, senão não dá. Não, não vou pegar aquele de madeira. Não... Não, não vou pegar aquele de madeira. Não é, não. Não. AhahahahahahahahhaaC. Me dê. Um monte. Um monte. Um monte. Eu não sei. Um monte. É uma estrela. Quase a estrela. Você não tem uma estrela. Não tá eu. Um monte. Um monte. Tem um tipo de magia de todos esses fenômenos, tem magia específica que funciona nele, nem todos funcionam Essa daqui funciona nele, só que ele não fica paralisado, ele só fica vulnerado Mas quer dizer que ele não pode atacar também, ele só para de atacar Algumas magias funcionam nele e outras não, ele é um bruxo né praticamente, deixa eu matar ele Esse poderzinho dele que ele sopa esse sacavinho, é mó ceilão Vem cá Nossa, ele tocou fone Não mata, deixa eu matar ele Já tem o Lestre já, por que você quer dois? Mas eu quero o dele, o de madeira é mais da hora Matei O da madeira é mais da hora Pega ali o livro Eita pega, não toma o inventário, socorro Ah, ele deixou o inventário dele como se arrependeu Mas eu nem percebi que estava cheio Pelugia é fogo Eu não posso deixar o inventário inteiro, senão o hack vai furtando Entendeu galera? Que droga, eu queria fazer um hack para... Para deixar as imagens infinitas, aí ia ficar da hora Eu vou fazer as apelações da boa Não vou ficar enchendo toda hora éléments Algo Especial Isso É É Bora As ées Deixa pegar, deixa pegar aaaaaah. Problema tu quer pegar, rapaz, então tem que ficar no caso, porque eu só fico no caso na hora. Mais. Olha raiva am rules. Ah tá, ué, tô confundindo uma coisa com a outra, deixa aqui, ô, ô, caraca, ô, bosta, na moral, fica parado aí, ô, senhor, fica parado aí, ô, caramba. Ah, já que tá aqui, o que eu fiz. Tudo infinito? Hum, nem tudo. Ué, ele também pode fazer o mesmo que eu, quer subir lá no céu e depois você usa um negócio. Tá usando fazer um negócio, mas você não deixa? O negócio dessa magia aí? Deixa eu acertar ele, ô, Mateus? Ah, deixa eu matar ele. Ah, deixa eu matar ele, eu precisava matar ele pra poder pegar ele. Ah, nem percebeu o sangue dele. Quando vem essa estátua é porque veio um boss. Eu precisava matar ele pra poder pegar. Olha o seu inventário. Nada? Então, talvez agora apareça. Sei lá, também. Ah, eu foge e faz o escórdigo, eu não vejo. O que você vai fazer esse escórdigo aí? Tem um monte. Ô, não, não, não. Aí, ô, na moral. Aí, povo, na moral. Acabou? Acabou? Ah, acabou. Olha a pontinha do meu cavalo ali, ó. Pô, na moral, velho, é mó sacanagem isso daí. Meu pai, ele é muito... Sei lá, velho. Aquelão. Não, é outra coisa. O cara aí ficar entrando naqueles sites errados lá. Né? Aí ficar fazendo aquele bagulho lá e... O bagulho, pessoal, que eles estão falando aqui é apertar o botão rápido. É só isso. Ah, pelo menos alguma coisa funciona desde quando era pequeno. Aquele site rápido que eu falava é o que que joga, só a galera. Oita, pegou os dois moramãs no tempo. Dois trouxas. Olha, já chorando pra um vez de derramar a cama, hein? Eu, moxa, tô ficacionando aí. Não sei. Quem vai chorar vai ser tu, quando eu mancar a mão na sua cara, hein? Imagina. Caraca. O meu boss até... Olha, eu tô pensando que esse boss que pegou... O meu foi ele agora, eu pensei que era um inimigo já, né? Tentar atacar. Eita, com B. Nove hits. Peguei o item de você ainda. Vou esperar o cara aqui. Vai vir não? Vai aí. Ah, esse amor, seu amigo ainda. Olha lá pra ver se chegou. Pera, deixa eu ver. Ah, não, não, não venho. Tem certeza? Aí quando você saiu que eles vieram. Eita. Chamar o povo pra balada. Vamos chamar o povo pra balada. Pra cá, ó. Prosto A, ataque soldier B. Ataque soldier B. Ataque de Jesus. Ah, não. Era o A que tinha que apertar. Já vamos de A. Pelo menos já vamos direto, né? Nós vai na esquerda, nessa direita. Nós vai? Ou nós vamos? Ou nós iremos? Nós vai. Nós iremos pra esquerda. Não, nós vai. Nós iremos não existe. Nós vai. É melhor deixar pra lá. Pega a bombinha lá. Nós vai. Bora, aqui, 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 aqui. Não é pra cá não? É que? Ai, ai, ai. Pessoal, pra quem não entendeu. Pra falar com meu pai, tem que gritar. É que eu falei. É que? É que eu falei. É que eu falei. Acho melhor não... Me escada. Me escada. Acho melhor não entrar nessa passagem secreta agora. Porque se não vai... Não, 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 não. Não, não. Não entra, não entra. Ah, vambora, vambora. Vem, venha. Venha, por favor. Vem. Por quê? Ah, já era. Você já deu a passagem. Porque quando nós voltamos, eles vão tacar fogo no barco e vai vir aquele outro boss. Ah, você não fala antes? Eu ia falar, é que é melhor não entrar por aqui pela passagem. Você já estava... Porque se eu falei que você já estava abrindo. Não vai parecer que é o contrário. Eu falo uma coisa que o meu pai já está fazendo já. Não, você falou depois. Eu errou no começo. Porque pra vir ele, ele teria que ter feito outro caminho. Entendeu? Aí ele botaria fogo. E depois que ele matasse ele, derrotasse ele, dava pra entrar ainda aqui dentro. É, só que você pegou lá e foi já... E na minha opinião, o que eu estou falando está correto. Já está... Já foi errado desde o começo. Ah, mas assim... Se a gente derrubasse aqui, a gente não iria conseguir pegar aqui de outro. Tá bom, chega de treta porque toda treta eu sempre ganho. Então é melhor... Não, você já está errado desde a início, mano. Você errou. Não, não. Eu sei que está errado. Pessoal, depois coloca nos comentários aí quem errou, quem acertou, por favor. Porque está complicado. Ah, vai virar com o pessoal agora? Vamos logo, vai. Vamos parar de chorar por ele de derramado. Vamos terminar o nosso jogo. Ainda mais que você já perdeu. Já estou ficando com sono. Ainda mais que você já perdeu aí, né? Ah, tá bom. O Júnior é fogo, viu? O Júnior? Está me chamando de quê? Aí o cara fica puto com ele. Do que você me chamou, homem? Repete se você for homem. Imagina. Quando você está comendo um prato de comida. Oh, não foge não. Ah, fugiu. Quando você está comendo um prato de comida e você pede mais para sua mãe. Aí você fala. Oh, mãe, me dá mais isso pra sua mãe. Repete se você for homem. Aí eu nada, pô, mãe. Não faz nada. Vem logo, é que... Não vai. Ah, que desgraça, velho. Agora já era. Veio o boss aí, ó. Eu tenho comentário desde o começo, Matheus. Na verdade, se eu tivesse ido para a esquerda, dava para recuperar o caminho. Tá que você já foi abrindo lá, eu estava avisando que eu já estava abrindo o negócio. Se tivesse ido pelo caminho que eu estava falando, se não tivesse abrindo a passagem, dava para nós recuperar. Eita, calma aí, calma aí, calma aí. Vem pra cá, 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 vem pra cá. Corre, corre pra cá, aqui ó, vem. Não, 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 não. Siga Jesus. Cuidão. 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 Deixa eu matar ele. Cuidão. Eu quero o boss. Calma aí, não, não, não saca ele não. Não faz uma coisa. Eu tenho que sempre correr e dar um golpe nele para ver se ele droga alguma coisa, porque às vezes ele tem um risco escondido. Pol. 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 Cara, calma. Eu pulei de lá em cima da cara. Pol. 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 Opa. Pol. Você viu aquele outro boss lá? Não, mas eu vi, eu só vi, ele só faz alimento pra atrapalhar, ele não faz nada, né? Não, eu não vou pegar ele. Eles que mataram, eles que mataram, mata não. Mas o camiseta também não dá certo, né? Mas não dá o golpe, não dá o golpe. Ei, ei, eu tô feliz. Tatueta, tatueta. Tatueta. Será que veio agora o bichinho? Agora vai cumprindo aqui. Na fase é assim agora. Olha o boss ali, vai lá em frente pra sentença. Imagina eu vir o boss. O boss deu aí, fez que me matar. É. Caraca, esse é da hora. Eu ia gostar também. Eu ia gostar de ser seu boss. Tá que fim, Jesus. Ganhou. Finalmente eu falei, eu fiz. Olha lá o cara com os chacos dele lá. Olha lá os caras com o cara. Qual? Atacar o portal da cidade. B, 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 B. Nós nunca fez o B. Ok. Vamos para outro caminho. Vamos para o boss perdido. Você nem sabe se é o boss perdido. É perdido porque eu não conheço o caminho, pô. Ah, gay passando aleatoriamente. Sei lá. Ela acho que tá em Narnia mesmo. Na verdade... Estamos em Narnia, sei lá. Imagina. Na verdade, hein, ó. Tudo bem? Não tem nada a ver. Ela grita, eu também grito. Ah, não vai fugir não. Ah, você grita mais com o seu jeitinho de menina, né? Ela grita com o seu jeitinho de menina, né? Ela grita com o seu jeitinho de menina, né? Ela grita com o seu jeitinho de menina, né? Hummm... Gente, que preconceituoso é isso, né? Nossa, eu com preconceito contigo, né? Tá maluco? Não é bem isso que eu parei não, mas tudo bem. Você tá maluco, você é maluco? Vai deixar eu pegar tudo mesmo, né, ó... Cabeção? Chuchu beleza. Chuchu beleza. Eita, pega. Ah, que merda. Agora eu tenho isso aqui infinito. Agora eu tenho chaleiro infinito aqui. Legal, boa, boa. O problema é que esse item aqui é uma merda, por causa que ele só dá ponto de... De coisa mais alta. O que é esse livro aqui? Papai, rapidinho. Ah, power up, né? É... É... Erguei energia. Ou subir... Bota só um, bota só um lá no código, rapidão. Aumentaram a energia. Ahn? Vai, bota só um lá no código. Lá no bagulho lá de... Pra quê? No cheat, é por causa que isso daqui tá infinito. Eu não quero... É só tirar. Tirar ou... Bota um só lá no negócio. Eu hein? Bota um e desativa. Ou... Tira o bagulho lá depois. Eu nem sei qual que é. É o de baixo. É esse aqui? É. Bota um. Vai. Ou some aí. Ah, esse mesmo. Vou colocar aqui somando. É melhor. Matheus de Albert. Bota ali ó, um só. Coloca um. Bota ali ó, um só. Vai perder mesmo. É. Pronto. Agora pode botar a nota. Travo. A gente vai. Eita! Foi louco. Usa de novo. Pera aí. Sacanagem. Isso é injusto galera. Hã? O jogo tá me tapeando. Falei. Tá mexendo com o fogo. Isso se chama injustiça. Errado. Sete né? É. Pelo menos que o tempo ali tá acabando né? Vai. Não tem nenhuma vida a mais. Nem você. Então clica lá de novo. Beleza. Usei. Ali ó. Ó o cinco ali ó. Cinco ali ó. Aí. Isso daí. Cinco. Mateus. Matias. Por que não bota Matias? Ferruzinho. Pronto. Tá aí galera. Para quem tava de preconceito comigo. Falou que eu nunca ia vencer na vida aí ó. Aí uma prova de que todo mundo consegue vencer na vida. Só questão de tempo. E força de dedicação. Mais uma prova de que até os mais fracos conseguem vencer. Se não me engano aqui tem uma passagem secreta. Ai caramba. Cara. Dando no lugar. Tem uns pra caramba que faz. Poxa. Tu tá com nove livros. Poxa. 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 Rapidinho. Ele nem entendeu porque que tu tá com nove livros. Rouba os tambores maestro. Vamos embora. Na verdade era eu atirando com minha colega. Era mais beleza assim. Não vai fugir não. Corre não. Segura ele. Não. 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 É mais merda. Por que? Porque ela é extra. Mentira. Só não. Pera aí. Tô envenenado. Mas eu não sei se aqui tem passagem secreta ou e também eu não sei na onde fica a passagem secreta. Poxa. Eu não to mais pegando nenhum mestre. Eu não sei notifico a paciência secreta desse rapaz, mas não importa. Só braseiro e bavei menos. Subei isso recentemente. No Google... A minha espada bate em volta. Olha que legal. Ela pega em frente e em trás também. Ah, eu consigo ver a perna do meu personagem. Estava pensando em colocar meu ginseng infinito, mas deixa quieto. É o que? Meu ginseng infinito, eu podia estar enchendo minha energia quando eu quisesse. Mas deixa não. É o ginseng. É o ginseng. Espera ai, eu vou mostrar para você. É isso aqui ó. Essa é aquela madeirinha lá. Isso aqui ó. É o ginseng. Parece madeira. Isso daí é uma madeira? Parece um pedaço de madeira. Isso aí é usado como... É... Assim... Esse é como um remédio para... Fala. Tem uma passagem secreta nesse mapa. Só pensei não o que. Por isso que eu não gosto dele. Esse bloco aqui não é um... Não esquece dele não. Se eu lembrar eu te falo o nome. Ai tem um monte de zumbruco. É, eu nem acho que por um minuto do ar. Olha pra qual item foi o rato. Deixa eu matar ele. Eu quero um bó. Espera aí, não matei ele. Nossa senhora, todo o poder. Só pouca coisa. Espera aí, vai. Tem que gastar pouca coisa pra o... Só alguma coisa pra poder pegar esse pote. Ah. O que é que ele podia jogar? Joga aquilo ali, ó. Vai, pega, pega. Aí. Sobe. Desce. Nossa, por que serve? Tá infinito. Hã? Dá pra você encher essa magia agora. Infinita vez. Ah, é? É. Ah, ele é pra isso? É, tá infinito. Que interessante. Ah, gostei. Agora sim. Espera aí. Você queria fazer mais rápido, mas não precisa mais. Aham. Gostei. Tô gostando. É assim. Não quero mais mestre não. Quero ficar zoando com as magias agora. Tô pai maufilizão agora. Oh, caraca. Você fez um... Quer dizer... Minha voz aqui. Bumbo. É... Você fez um... Vem, 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 vem. Olha que legal. Meu livrinho ficou infinito. Olha, eu dou teleposte aqui. Tô tão rápido que teleposte. Eu ando na velocidade da U. Não vou pegar um item nenhum. Que legal. Nossa, que beleza. Eu amo feliz. Que gostoso. Uma criança como é que eu consegui um brinquedo. Caramba, minha felicidade veio até a ponta da orelha. Meu sorriso. Eu tô feliz igual uma criança. Tô feliz demais. Ai, que legal. Eita. Tô feliz demais. Sem reação. Aduken. Que legal. O que é o primeiro web? Não sei onde eu tô. Nem eu. Não sei onde eu tô. Olha mano, que mestre mentiroso mano, parei para vocês pessoal, que a máquina como que é nitelamente, ela passa pelo meu poder e não leva nem dano, olha, assim que cobre as falhas, ai quer dizer, quem me foge? Oh pai, hoje eu descobri que tudo tem limite, e para todo limite sempre tem um porém O que está me chamando ai? Essa máquina é mó mentirosa ai, é só que bagulho aquela nem leva Isso só atravia ? Coloca, indica que você tem um acusado, eu acho que eu tenho um acusado, eu quero Matar o bota, quer fazer? Eu quero matar o bota, eu quero matar o bota, eu quero matar o bota, eu quero matar o bota Não mata, calma Matei, eu estou feliz demais, tô feliz demais Opa, livrinho. Opa, rapidinho, vai lá no hack. Vai lá no hack. Eu acho que eu já tenho um mestre e você não tá deixando eu pegar os negócios aí. Vê lá, vê aí. Eu não sei não, pai. Vê aí. Viu? Vai lá no hack rapidinho, pai. Será? Mas onde que eu peguei aquela vez, aqueles negócios lá? Sei, vai lá no hack. O que? Vai lá no hack rapidinho. Eu peguei um livro aqui, só que eu preciso que você conheça. Qual livro? Ah não, já tá ativado já, só que eu acho que não funciona mais pra esse livro aqui não. Não, deixa, deixa, deixa. Ah, número 1 aqui, é esse? É, mas não, deixa. Eu acho que não funciona mais. Não, acho que é só em outro slot que vai funcionar. Achei que tava desativado o coisa lá. Alô, sei que você gaste algum item se ele pular pra ele pular pra outro slot que tenha. Não, mas eu vou tentar pegar um item. Se eu pegar um item vai... Ele pode tentar adivinhar também qual jota que é. Tá se baseando nele. Ah tá, como se fosse funcionar, né? É, mas aí vai... Não tô a fim de ficar editando vídeo não. Mas vai ficar assim mesmo. Peguei uma Fire Bomba. Fire Bomba. Ah, agora a bomba tá infinita. Eee, que legal. Ele me forte, gente. Espera aí, rapidinho. Espera aí, não vai. Eita. Você é doido. Não sei. Tá querendo se livrar do... Saca uma coisa aí pra mim, rapidinho. Pra quê? Saca alguma. Ah, não, deixa, 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 deixa quieto. Deixa eu ver que eu posso te dar. Não, não, deixa, deixa, deixa. Vai, 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 vai. Todo seu inventário aí. É, isso é verdade. Então, assim, não tá nem, nem infinito. Tá mesmo? Olha o Tung-Kwan aí. Tão turuba. E tem que fazer ele mesmo, pra conseguir ele. Tem que morrer. Não, ele tem que morrer. Mas, deixa eu ver. Tung-Kwan, Tung-Kwan não tem como pegar ele não. Só dá pra pegar o irmão dele. Só dá pra escolher o irmão dele. Ele não tem como escolher. Ainda mais que o irmão dele já é ele. Só que mais trágico, claro. Era poderoso, hein? Não, não são poderosos quanto eu. Morra. Era poderoso. Tava zoando, viu? O que você tá fazendo também é roubando. Mas você é roubo, hein? É... O que você tá fazendo também é roubo. Você também tá roubando? Combo. Ah, deu um tapinho ainda ali. E aí... O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eita, pegou o spawn aí com vários hitos. Vire me forte. Espera aí, para aí rapidinho. Espera aí. Vai. Consegui fazer o livro de Sankinito, aí. Vai, galera. Vai, bora. Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar. Não mata, não mata. Tá, poxa, aqui. É na hora, velho. Galera. Tenta pegar a estátua. Não, não dá. Não dá. Deixa eu. Eu que sou superior a você, tá? Imagina. Ai, não. Tudo bem? Nada. Tudo bem. E galera... Acho que você ganhou. Ganhou. Tá com a pontuação... Superior a você. Um ponto a mais que eu. Vermes insolentes, todos superiores a mim. Mas... Disparence para as derrotes. Desparo. Existe o. É isso. Aperado. Existe no. Opa, agora sim, olha. Olha, a família unida. Calma, é aqui, passa a vir, passa a vir. Não dá não. Dava assim, tinha que fazer isso aqui. Agora já era. Eita, olha, apareceu os dois, apareceu os dois, peraí, 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 peraí. Com a besta fera, preto e branco no lugar, matar Kau Kau com rolos e esquivinha. Ah, eu tenho os dois, eu tenho os dois, olha. Eu tenho vários na verdade. Voluntilismo. E essa aqui não serve também não? Hã? Essa aqui não serve não? Daí power up, é só pra aumentar o poder, cuidado. Ah, então vamos combinar. Bora. Cuidado, não mata, não mata, não mata. Deixa o que eu mato agora. Tá. Calma aí. O cara fica correndo de um lado pro outro, velho. Ele tá tentando... Ele tá fugindo, pô, da correria. Ele tem que ficar na correria pra morrer. E aí, deixa eu pegar o mestre. Ah, esse cara vai ficar na frente agora, ó. Pô, sai daí, ô... 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 Filho de vidraceiro. Caramba, meu. Tem umas ideias do meu pai, mó brisado. Pega aí, galera. Bora. Mata ele. Pera aí, mata não, mata não. Calma aí, calma aí. Eu preciso fazer uma coisa, eu não mato. Sempre que tem que fazer alguma coisa, né? Pera aí, não pega. Engraçado. Ah, tem que batalhar assim? Não, calma aí. Caramba, para de me catucar aí, velho. Eita. Catucar? Isso é duro, rapaz. Vai acabar perdendo os itens aí, daqui a pouco. Ah, velho. É mais fácil, né? É mais fácil hackear. Pera, não. Misericórdia. Você vai acabar morrendo, rapaz. Escuta o que eu tô te falando. Calma aí, não fala. Vai levar eu junto também, viu? Ai, ô, para de me catucar. Caramba. Falando nisso, deixa eu encher meu poder. Vai galera, pode matar ele. Nossa, que gritinho é esse aí? Também sei. Caraca, eu consegui nem pular. Espera aí. Caraca, achei que ele ia fugir do povo ali. Caraca, ele fugiu. Ele morreu fora da tela. Ferrou. Ele tentou correr do povo que estava ali. Eita. Ele está no seu inventário aí. Já não está indo ali. Vai, bora. Vem, 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 rápido. Ah, vai reto, reto, reto aqui. Vamos lá por baixo não. Olha, foi um jeito. Me paga, está no dever não, mas viu? É que nós foi por baixo várias vezes. É o primeiro caminho diferente agora. Ai, está muito calor aqui dentro. Eu vou pegar um gelinho. Alguém quer um gelinho aí? Ai. Eu não. Olha esses blocos de dragão aí, viu? Ah, tem um é que entra, viu? É, eu sei. Por isso que eu estou catucando aqui daqui. Calma aí. Fica de olho, hein. Tem uma passagem aqui. Olha o transbensado ali. Está por mim. Fica de olho na boca do Dragon. Olha o mais rápido. Uh, que perfeito. Caraca, eu quase que não consegui soltar ataque, hein. Não, meu pai está mal feliz não agora, porque ele tem poderzinho de... Estou fazendo uma imagem infinita agora. Calma aí. Não avança, tá? Acho que já passamos ali. Aqui, aqui. Ah, desbloqueou. Aí, abri e fechou. Tem que matar esses toros sem avançar pela. Não avança. Tem que continuar avançando também. Aí, entra. Pera aí, fica aí, fica. Alguém tem que pegar lá o vídeo. Não dá mais, não. Entra, entra. Eu quero entrar. Aqui, ó. Está aberto. Deixa eu entrar. Vai. Tem uma passagem secreta ali. Tem, mas já passamos por ela, já. Tem, mas já passamos por ela, já. É, eu sei. Ele está bravo. Ele está bravinha. Ele já está bravo. Olha o vento. Está bem também aí, ó. Está forte. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ele tem que usar aquele bagulho, aquele negócio. de cristal lá, quando eu tiver, quando eu tiver prender ele lá. Quando eu prender ele, tu usa. Esse aqui? É. Não, esse daí não. Aquele outro lá de... de green forte. Esse aí? Green forte? É. Vamos sair avançando. Se eu pudesse dropar um mapa, um poder de forte daí pra mim. Pra gente poder usar. Preciso de magia. Provavelmente o bot vai ficar atrapalhando. Só mais a gente usar o... Aí, esse cara vai ajudar, vai. Vem ver o que eu mato bosta. Vem tomar a cabeça. Vem tá pega. Eu usei o negócio junto com o seu... Acho que é por causa do meu livro que eu tinha usado. Aí, tudo que você usou mais aquele... Aquela habilidade lá que eu usei. É. Olha, tem esquema, tá? Pra abrir aqui. Eita! Que legal, hein! Olha-me! Que cor! Cobria miserável. Nossa! Aí, tem um copião aí pra ajudar. Rapaz! Caraca, tá cobrando de existir de nós. Beleza! Só que dessa vez nós já vimos que aqueles dois também que nós foi antes e não foi o sexto. Então... Uhum. Bora tentar utilizar aqui desse lado. Eita, pega. Eu combei o bichinho ali agora. Eita, pega. O cara tava preso ali, velho. Eu prendi os dois potes aqui. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Não dá. Tem sempre uma passagem secreta... É... Que funciona. É tipo um labirinto ali. Se você achar a passagem correta, você consegue. Por isso que são quatro atipões. Entendeu? Quer escapar? Não, não! 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 Agora que você deveria diga se eu avocado estiver lá. Sempre! Não,ève. Não! Bora galera. Ajuda aí! Não pode subir isso ali! É que a bitch! Não! 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 Atenção! 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 Vai galera! Tudo aí! Deixa eu matar ele, tá? Eu acho que a Pocah-Vida não dá o turno. Eu estou com o 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 Não tem um pouco de nada. Galera, ataquei os dois ali pra sair correndo. Se não me engano, se eu consigo matar ele, se dá pra matar ele, se não me engano, rápido, eu acho, aquele outro boss lá aparece. Eu não lembro como é que eu fazia pra fazer aquele outro boss aparecer. É mó difícil. Tem um segredo específico aí, eu não lembro como é que eu fazia. Deixa eu pegar com um bobo agora. Moe! Galera, bora, vai! O problema é que meu filho, eu peguei esse tal-tal, e esse aqui no outro. Toma aí, não mata ele. Aí, batei. Deixa eu virar o chão. Eu tenho que matar ele com o pergaminho. Cuidado pra eu não matar ele sem querer. Tá agora, deixa eu virar a coisa. Matei, vamos ver. Eita, quantos itens lá. Pega tudo, mano. Ainda queria ganhar com um personagem virado ali. É, pessoal, acho que foi isso, né? É que eu queria que o game play fosse um pouco mais longa, né? Não, tá ótima. Muita coisa. Nossa, quanta pontuação! Ah, passei! Passei! Ah, miserável. Passei raspando, mentira. Hum, molequinho. 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 É isso aí, pessoal. Tchau, pessoal. Estamos chegando a mais um final aí de uma live, um vídeo. Mais final, né? Nós estamos tentando fazer live. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de participar aí do canal, deixando seus comentários. Participar, né? Porque é um sorteio aqui. E não deixe de dar um like aí, se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Se inscrever no meu canal. Ficou meu nobinho pro? É você. Foi eu? É, você roubou muito, né? Você ficou na minha frente. Eu roubei? Roubar foi tu, seu ladrão. Ué, já tirou o microfone? Já... Pessoal, ele nem teve tempo de gravar. Já tirou o microfone. Eu tinha esquecido a parte do nome. Eita nóis, viu? Olha lá. Opa do Niltinho aí. Ué? E eu? Não vou pôr meu nome? Ah, agora... Tudo que vai e volta, rapaz. Olha, só porque... Olha, que cara invejou. Só porque eu tenho um monte de Niltinho ali, ele... Tudo que vai e volta. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Muito obrigado quem ficou com a gente aí. Vendo até o final. Até a próxima. Valeu. Passar o finalzinho, né? Claro. Olha lá, Sérgio. Esse jogo é muito legal, né? É. Nostalgia. Muito obrigado. Esse jogo dá uma nostalgia do caramba. Se você olha pra ele, nos dias de hoje não mudou nada. Pessoal, não se preocupa não, que eu vou deixar lá no... Na descrição do vídeo, lá os códigos como fazer, tá ok? Valeu. Muito obrigado. Até a próxima.